Música A Comissão de Segurança da Alerje vai buscar em reunião junto à Casa Civil esta semana uma forma de garantir a promoção dos cerca de 3.500 policiais militares que foram preteridos em concursos públicos para a formação de sargentos e cabos realizados em 1984, 1992, 1998 e 2006 A decisão foi tomada pelo colegiado durante audiência pública nesta quarta-feira com representantes da Polícia Militar para discutir a situação funcional desses servidores Durante o encontro, representantes de cada curso argumentaram que a promoção e o ressarcimento por preterição são direitos garantidos e que a hierarquia militar foi sendo atropelada com policiais com menos tempo de serviço ultrapassando os mais antigos na carreira De acordo com o deputado Marcelo Dino, no caso dos agentes do curso de formação de sargentos de 1992, por exemplo A prova de redação havia sido anulada, à época, por suspeitas de fraude mas uma sindicância apontou que não houve nenhuma irregularidade e esses policiais, ainda assim, não foram promovidos sendo preteridos por conta de um erro da administração Foram policiais que estudaram, que lutaram, que abdicaram de poder estar com a sua família gastaram dinheiro fazendo o curso e depois, por um erro administrativo que passou a ser, o intertício diminuiu e aí foi por tempo eles foram preteridos, ficaram para trás e a gente veio lutando, conforme eu falei, desde o mandato passado Então, hoje, essa audiência pública a gente vem conversando muito na comissão de segurança que a gente não quer ficar toda hora fazendo audiências públicas e jogando para a galera nós precisamos dar uma definição Amanhã nós teremos uma reunião com a Casa Civil o governador vai estar presente e uma das pautas também que nós vamos levar De acordo com o diretor de pessoal da Polícia Militar toda busca por garantia de direitos é válida e a administração vai analisar caso a caso para levantar um estudo aprofundado e verificar o que pode ou não ser feito em relação à promoção desses praças Segundo ele, os requerimentos são variados e por isso também não há como estabelecer um prazo para esse estudo ser apresentado A gente tem aqui policiais que falam do curso de 84 depois do curso de 92, depois de 98 e até no final o rapaz que falou do curso de cabo de 2006 Então a gente sabe que o pleito deles tem sentido porque eles argumentam que foram preteridos em promoções Então o que nos cabe é sentar, pegar a nossa equipe Essa é a orientação do nosso comando Vamos avaliar, estudar tudo o que aconteceu desde o início até os dias de hoje O que aconteceu, o que acarretou Quais foram os prejuízos que eles porventura tenham tido A gente já verifica que só o fato de você ser preterido e o mais moderno de passar A gente verifica que alguma coisa pode ter acontecido Mas a gente tem que estudar isso A gente tem um lado de legalidade Tem decretos envolvidos Tudo isso tem portarias Tem publicações em boletins da PM Então tudo que foi argumentado por eles A gente vai recepcionar e fazer um estudo Os parlamentares lembraram que já foram feitas uma indicação legislativa em um projeto de lei que autoriza o governo a garantir a promoção dos policiais preteridos no curso de formação de sargentos em 1992 Mas que a regulamentação dessas leis depende do executivo Por isso a comissão vai levar essa demanda agora ao governador para buscar a regulamentação da lei ou pelo menos uma resposta a esses policiais Acabaram que os mais modernos acabaram sendo promovidos na frente deles e eles acabaram sendo preteridos Então tudo que foi acumulado aqui todas as provas que a gente conseguiu recolher aqui nós vamos estar se reunindo com o executivo que cabe o executivo resolver esse problema e como foi provado aqui é direito deles Só basta o executivo entender que tem que pegar e dar o direito deles adquirido A gente vai estar levando aqui através da comissão não vai ser através do gabinete de um deputado vai ser através da comissão de segurança vai estar se reunindo com a Casa Civil com o governador Cláudio Castro para chegar a esse entendimento e devolver o direito deles que eles perderam O deputado Marcelo Dino lembrou ainda que independente do custo gerado ao orçamento do Estado se é um direito do policial militar receber a promoção na carreira ele deve ser garantido Vamos dizer que o soldado tinha soldado e tinha um cabo já quase indo a sargento e aí eles fizeram a prova fizeram a prova então eles foram a sargento o soldado foi a sargento e de repente caiu um intertício aí tinha aquele cabo que já estava quase indo a sargento aí o que aconteceu? Quando caiu um intertício ou seja, diminuiu a quantidade de anos para ele passar a uma graduação acima ele passou aquele que fez o curso quem estudou, quem lutou quem realmente fazia jus a avançar não avançou ele ficou para trás ou seja, ele ficou como sargento e o outro foi embora então ele foi preterido isso vai dar um impacto na questão orçamentária do Estado? Vai, mas justiça é justiça a gente não pode senão nós vamos desestimular os nossos policiais a estudarem, a se qualificarem a ter um policial mais qualificado ali na ponta